Fala galera, Marte D'Ale, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom, tropa, tamo indo ali fazer uma visitinha na base do Platina, né tropa? Mais um que acabou dormindo, bem Mais dois, na verdade, né galera? Que é uma base perto da outra Então vai os dois pro Beleleu, bem As duas bases vão virar aparelho, Platina Porque nesse servidor aqui, Platina, é proibido dormir, bem Pode dormir sim, porém, vai acordar na praia, Platinosa Que é assim que funciona aqui nesse servidor, tropa Dormiu, a base sumiu, bem Ah, que nossa base é minha E vamos embora, né Platinosa? Vamos levar as bombinhas aqui já, né tropa? Tô levando bastante, não tô levando muito pouco E nem muito também, né? Pra não sobrar isso Caso o arroio também não se lascar muito, né Pra um pouquinho menor Mas eles tão dormindo, tá todo mundo hackeado aqui Sei que eles tão off, então já vão tomar o famoso Offline, né bem É que qual é o que é assim, Platinosa? Tentou o rádio online, não deu certo Não pode dormir, Platinosa Se dormiu, a base sumiu, é assim que funciona Bom, aqui é a entrada da base Tem que radar pelo fundo então, né galera É base banca, eu já tinha vindo aqui antes de olhar, ó lá Ele é base banca, só que não é aquela base banca que dá pra fazer os três tetos não, galera Isso aqui a fundação é alta, mas não é tão alta assim que dê pra fazer os três tetos Ó, mas aqui também tem porta Agora lá se aconteceu onde é o fundo da base É, perdi as contas das bombas Ah, faltou uma só, beleza Eu já tava na 15 e pensei aí, né Nossa senhora, coloquei bomba a mais Eu mesmo quando vou radar, galera Eu nunca posso levar a quantidade de bomba certa que eu vou usar Porque eu sempre coloco uma mais Ou se alguma merda dá sempre, dá algum problema Pra quem não sabe, eu sou o mestre dos platinos, né Troca, então se você, pra você ser platino Você tem que fazer platinagem, né velho Senão você não é platino, você é mestre Ah, vamos E o alfa é mestre Porém o alfa é o mestre dos platinos, né Platinosico, é o mestre dos mestres, né É o mestre dos platinos Vê se, quebrou-se Acho que vai sobrar dinâmite, achei que ia faltar Boquito, olha o nome do platinosico Boquita Platino, abatete Não é nem Boquita, é Boquito, né Eu vou colocar a 12 bomba aqui, galera Agora quando eu vou radar, troca, eu sempre faço isso Eu deixo dividido, por exemplo, se tiver duas paredes de ferro Eu deixo, eu jogo no chão As 13 dinamites, galera Eu deixo separado, já jogado no chão E daí eu vou colocar a bomba pra pelar, troca Então eu coloco as 13 dinamites Aí eu dou liberação ou morro pra centro Alguma coisa ali, de propósito, né, galera É pra mim já nascer na cama Então eu já deixo Eu já nasci na cama ali de novo Quando eu vou correndo, chegar perto da base Pé da base eu já deixo a dinamite no chão Só que eu deixo, obviamente, no lugar que ninguém vai achar, né, troca No lugar escondido, né Eu não sei o que o cara saiba que tá ali Então eu já deixo o luxo tudo separadinho já no chão Agora que eu não sei por onde eu vou radar Não, eu vou radar pela parede, troca Vai dar mais ou menos a mesma coisa, né Ah, vamos Não, eu usaria oito dinamite, né, galera Quer dizer, oito sem quatro É aí, ó Aqui é a porta do luxo, boa Sempre cuidar o repórter Olha lá o gabinete Vai que ele fica online, bem na hora do raid Isso é o que mais tá acontecendo ultimamente, galera Bem na hora do raid o cara fica online Só que geralmente fica online Ah, vamos Mas mudou só que geralmente o cara vai ficar online Quando eu já peguei o gabinete, né, galera Eu peguei o gabinete, coloquei o meu O cara fica online, bem na hora Aí o cara sai correndo a base toda aberta ali E o cara sai correndo pra fora Meu Deus, socorro Cadê minha base? Não é mais sua, Platina Aí acaba morrendo pro próprio raçador da base, né Ó, pelo menos pedra e ferro Tem bastante no gabinete Pedra e ferro não preciso mais Não vou nem pegar mais não, galera O ferro ainda é o pé Quando eu vou radar alguma base Que eu tenha que fazer jarvan, né, troca? Com a torre, por exemplo, que eu uso muito ferro e pedra e madeira Aí eu pego e guardo na base Só que na base já tem um baú só de pedra, madeira e ferro, né É dois baús, na verdade, né Um taca metade de pedra e metade de madeira E o outro tá inteirinho só de ferro, né Tem muito loot sobrando na base, troca Muito loot mesmo Por isso que agora no raid eu não tô nem pegando mais ferro O steel eu pego, né, galera O steel não tem como Até o final do segundo, galera Eu quero upar minha base pelo gabinete pra steel, troca Pelo gabinete Quero upar muro, fundação do muro Quero upar tudo Não deixar nada Até a escada eu quero upar pra steel E ela fica, se eu não me engano, 11k e 400, galera Pra poder upar pra steel Então eu já tenho quase 5k Se eu não me engano tem 4k e 900 e pouca 5k, né, galera, que é o steel Então falta 5k só O problema é que tem que conseguir Não é só pra upar, né, galera O problema é manter a base depois Por isso que eu vou deixar pra upar ela só no final do gabinete No final do servidor Quando já tiver com a medalha, né Isso é Se eu pegar a medalha, né, pra churote Mas até lá eu já raidei todo mundo, né, troca? Não vai ter mais ninguém no servidor Apesar que tem uns platinhos Tem mosgo! Tem um que já voltou pro servidor de novo, né Não vou nem falar pra vocês quem é, né Mas amanhã vocês já vão saber, né Que hoje eu vou deixar ele farmar bastante Ainda avisei ele Platinho, não farma Que eu vou te raidar de novo, Platinho E ele é teimoso, né, bem Fui, não, alfa, eu vou te raidar Então beleza Vai farmando aí Depois eu pego, bem E dito e feito, né, troca? Tá lá o Platinho farmando Vou esperar ele ficar off Não vou nem raidar um lá Vou esperar ele ficar off Mas que ele acordar já sabe, né, Platinho Meu Deus, de novo, alfa Não pode, filho, pode Platinho Eu avisei Essa não foi sem saber Você já sabia, bem Vai acordar na praia Acabou farmando à toa, né Tá, ontem mesmo teve um Platinho Coitado, aí Faltou aula pra poder ir farmar Pra poder me raidar Só que acordou na praia, né Saiu por 10 minutinhos Quando voltou, cadê a base, né E eu já deixo num baú, galera Dentro da base Um baú separado Um baú fica vazio, na verdade, né Quando eu marco alguma base pra raidar Eu vou pegando as bombas Que eu vou usar pra raidar essa base Eu faço as contas, mais ou menos Ele sempre coloca umas 10 ou 15 bombas a mais E coloca esse baú, tropa Só pra guardar a luz que eu vou raidar aquela base Então já fica o luz separado E o cara fica hackeado a minha conta Quando eu vejo que o cara tá off Eu já dou liberação Nasce na base Eu não fico lá procurando É bom, procurando roxo Procurando arma Não Por quê? Tem um baú separado Já com o luz do Que eu vou usar tudo, velho Desde a Do carro até a A moto, lá Qualquer coisa que eu for usar Bazuca, bomba Dinamite Qualquer coisa que eu for usar Na base pra raidar Já fica lá separadinho Então eu dou liberação Vou lá no baú rapidinho Já me equipo E já saio correndo Então eu não preciso ficar lá na base Procurando bomba ainda Fabricando bomba Porque A bomba já fica Tudo separadinho, né O luz inteiro que eu vou usar Pra raidar a base Até a roupa e armas Então eu só fico lá Somente esperando Mesmo pra gente ficar online É ficar off E aí quando Eu vou raidar online Aí eu fico Dentro da base Já tô equipado Só esperando amanhecer Geralmente Ou esperando o cara Sair de perto da base Por mais que eu vou raidar online Eu espero o cara sair da base Que daí dá tempo De eu chegar na base dele Fazer um jarvan Alguma coisa assim Sem ele me matar, né Porque eu já vou direto Com as bombas Acabamos tomando Prejuízo, né Bem Prejuízo insano, né Troca Será que tem sobrou um pouquinho De bomba aqui Eu vou fazer uma visitinha Pro vizinho dele aqui, galera Tá Acordar na praia também Cadê? A base fica aqui do ladinho Aqui, ó Aqui na frente Aqui também tem uma Base é essa Essa aqui já foi raidada já Nossa, eu guardo até a fundação ali, ó A fundação é Servidor 3x também É a mesma coisa que nada Esse aqui não era nem Só servidor 3x, troca Além de ele ser 3x Ainda é 8 dias, né Que é o que te facilita Mais ainda pra você farmar Igual eu falei pra vocês, galera Aqui no final do servidor Eu quero ter no mínimo No mínimo uns 5k de explosivos, troca No mínimo Não sei se eu vou conseguir, né, galera Porque ultimamente Eu tô tomando uns prejuízos Meio insano, né Uma motoquinha Vou explodir essa moto também Não vou pegar, não Tá, aqui tem mais porta Aqui tem aqui Porta também Aqui é a frente da base, né Então vamos raidar no fundo Quebrar aqui pra ver Ah, bamba Ah, coloquei 3 Boa, quebrou Tomara que não falhe a bomba, né Já tá faltando Ainda falhar E lascou-se Duas Três Falta uma Quatro Pois Boa Mas foi 4 hots Pra quebrar o rastreador Acho que o mundo não pegou, né Ah, essa porta aqui Não quebrou por quê? Joguei no meio, caramba Nossa, vai ter essa parede aqui Mais porta ainda, galera Outra parede Mais porta Vou ter que ir na base buscar Bom Ah, galera Tem um Um sulfuro aqui O carvão Eu vou fazer de explosivo Eu tô com as peças Eu vou fazer C4 aqui mesmo Tem a bancada aqui do lado da porta Do lado da parede É, vou fazer isso, galera Vou fabricar As bombas com a própria mesa dele, ó Com o próprio luxo do platino lá Ah, tem o combustível do planador Fazer o quê? 60? Eu ia fazer 60 Então eu vou fazer 4 C4, né Boa Dá pra fazer 4 C4, ó Aí eu vou ver quantos que faltam Depois eu volto na base Pra buscar só o que faltar Fazer uma rocket também, né Deixar sempre equipada a rocket aí Porque caso chegar alguém aqui Da counter-ride Já que podia ter feito A rocket baixa, né Eu já fiz logo a de alta, ó Porque daí se caso Faltar uma bomba só pra raidar Ah, vamos Eu já uso a rocket mesmo Ah, eu vou ter que usar Não vai ter jeito Ah, faltou a bomba de qualquer forma Vamos lá na base Vamos lá na base Buscar a bomba Quando eu volto aqui Termino o raid Acelera, velho Acelera, platino Andando de ré aí sim, platino Esse aqui é um Michael Jackson Ah, vamos Vamos, boa troca Vamos, platino Voltei na base Já guardei o luxo, né Bem E trouxe aqui o restinho das bombas Já que tem muita luxo na base Só tem que fazer pólvora Eu tô numa preguiça De apanhar pra fazer pólvora Minha, vai explodir o elio Se tirar ele daqui Vai explodir meu elio e voltar de a pé Aí eu acabo dando liberação Com esse loot aqui Porque quase não tem loot, né Ah, vamos É, roupa de churro Roupa de churro não dá pra dar liberação assim não Quebra, quebra Beleza, quebrou sim Quebrou? Quebrou, boa Ah, me deu socorro Calma Cinderelo Desse jeito você vai dançar Lagaticho Ah, mano Tá vendo, calabreso Se você for atirar no alfa Você morreu Você explodiu bem Ah, explodiu mais nenhuma Socorro Ah, mas o gabinete tá ali já Boa, galera Já quebrou o gabinete Nossa, muita madeira, galera Se eu precisasse de carvão, né Mas não preciso mais Não preciso de mais nada Nem ferro também não preciso Estilo eu preciso Combustível Combustível também não preciso mais, não Tem 6K pra refinar, galera E aqui Opa, bota de steel Bota de titânio, né Será que não vou usar a bota de titânio, não? Eu quero usar a roupa completa de energia, galera Até no dia da medalha Eu quero estar com a roupa de energia O que é isso aqui? Opa Pálvora Ih, só 3K Meu Deus do céu 8, 4K de pólvora só 9 bomba óleo Meu pai amado Você não tem vergonha na cara, não, Bertinho Você não farma bem Isso aqui é ruim Vai dar base grande, galera Base de Que os caras que é focado em PVP, ó Você nunca vai conseguir loot Mas não adianta O cara é focado em PVP E nunca fica no servidor Porque sempre toma raid É só por causa Saúde, faz aqui Vambora, tropa Deu até raiva agora Vambora aqui, velho Acelera, Bertinho Meu Deus Acabou que eu ficava dando liberação Até com essa roupa Que eu tô aqui na mochila Deixo de luz toda aqui no chão Vambora Que ódio, bem Acelera, Bertinho Vambora Quebrar essa moto também Vem que a moto não vai ficar Acho que essa moto é a tecla do jogo O Bertinho não ia fazer moto de jeito nenhum Nunca Vou comprar, né? Bom, galera Mas então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e tchau Obrigado Fui Plat Deixa o like Fax noves